A Língua Portuguesa é o ponto em comum entre os países que compõem a Cplp. Todos partilhamos histórias, todos partilhamos culturas e também todos partilhamos desafios. A realidade da nossa comunidade é marcada pela diversidade cultural, geográfica, política e socioeconômica dos seus Estados-membros, que enfrentam diversos desafios e também enfrentam oportunidades no contexto global. Um dos desafios comunes é a questão da literacia. A alfabetização e a educação básica são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico dos nossos Estados-membros, mas ainda alguns dos países enfrentam problemas nessa matéria. De acordo com o Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento, a taxa de alfabetismo nos países da Cplp varia entre 3,6% e 43,9% na nossa comunidade. A promoção da literacia e da educação de qualidade deve ser uma das prioridades da nossa comunidade para garantir um futuro mais próspero aos nossos cidadãos. É necessário que os governos investam em políticas públicas que promovam a educação e a formação dos professores para garantir um futuro melhor e também promover a leitura e a produção literária em todos os nossos países. A cooperação entre os países da Cplp pode ajudar a promover o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada e capaz de competir a escala global. Outra questão que aflige a nossa comunidade é a falta de investimento na ciência e também na área de tecnologia. Muitos Estados-membros da nossa comunidade enfrentam várias dificuldades em atrair investimento para as ditas áreas, o que limita a capacidade de inovação e também a capacidade do desenvolvimento econômico. Para nós, a cooperação entre os nossos países pode ajudar a superar esses desafios, permitindo a partilha de conhecimentos e de recursos. Com a cooperação entre os nossos países, é possível desenvolver projetos conjuntos de pesquisa e inovação em diversas áreas como a saúde, a tecnologia e o meio ambiente. No entanto, é preciso investir em infraestruturas, em políticas de incentivo e pesquisa, além de promover a mobilidade académica e científica entre os países da nossa comunidade. Por outro lado, a diversidade de recursos naturais e culturais, bem como a língua comum, podem ser aproveitados para fomentar a cooperação econômica e empresarial entre os países da nossa comunidade. A promoção do turismo e do comercio pode gerar oportunidades de negócios e empregos, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico. É também fundamental investir em políticas de inclusão social e de desenvolvimento sustentável para que todos os países da CPLP possam beneficiar do crescimento econômico. É importante destacar que estas medidas deben ser adaptadas às características e necessidades de cada Estado membro da CPLP, bem como deben ser implementadas de maneira colaborativa e con espírito de parcería entre os países envolvidos. A finalizar, estamos conscientes de que a cooperação e o investimento nas áreas da literacia, ciência e economia podem criar oportunidades para o desenvolvimento social e econômico dos Estados-membros. Por isso, acredito que a promoção da educação, da inovação e do comercio pode ser a chave para um futuro mais próspero, sustentável e justo para todos os cidadãos da nossa grande comunidade. Parabéns, CPLP. Parabéns, o Dia da Língua Portuguesa. Muito obrigado. Parabéns, o Dia da Língua Portuguesa. Parabéns, o Dia da Língua Portuguesa. Parabéns, o Dia da Língua Portuguesa.